Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Continuamos acompanhando as etapas de julgamento da Ação Penal 470. Nesta semana tivemos sessões plenárias nos dias 3, 5 e agora 6 de setembro de 2012, portanto, culminando com a finalização de mais uma etapa no julgamento da Ação Penal 470. Portanto, Carina, resumindo, fazendo um panorama geral, nós tivemos a finalização do voto do ministro relator Joaquim Barbosa em mais um item que estão sendo apresentados gradativamente por ele, ministro relator, seguido do voto do ministro revisor e também fechamos a semana com os votos dos demais ministros neste ponto específico do julgamento da Ação Penal. Na semana passada, logo depois que foi votado e concluído aquela primeira parte do julgamento em relação àqueles delitos que teriam sido cometidos envolvendo a Câmara dos Deputados e Marcos Valério e seus sócios e os funcionários também da SPMB, o ministro relator já começou a proferir o seu voto em relação ao item 5 da denúncia que, segundo o Ministério Público, ficou denominado como núcleo financeiro. Ou seja, aqueles ex-executivos, à época, executivos do Banco Rural, estavam sendo acusados de gestão fraudulenta, um crime previsto numa lei específica, numa lei especial e que eram acusados desse determinado delito e que compunham, portanto, esse núcleo financeiro. Eram quatro acusados. Então, logo, ficou decidida a primeira parte, o ministro relator começou a votar, a exceção foi interrompida na quinta-feira passada e, na segunda-feira, retomado o voto do ministro Joaquim Barbosa, houve definitivamente o resultado do seu voto, definitivamente não, porque isso ainda pode ser modificado em tese, embora eu acho pouco provável, mas o julgamento ainda não está finalizado. Mas a explanação dele foi finalizada. Isso, exato. Foi finalizada nesse sentido. Então, logo depois, o ministro Joaquim Barbosa seguiu o revisor, como tem sido a tônica dessas ações penais, o relator vota, o revisor vota e depois passa-se a colheita dos votos dos demais ministros por ordem da antiguidade invertida, como a gente sempre diz. Com detalhe, nesta semana já sem a participação do ministro César Peluso, que se aposentou efetivamente já na segunda-feira. É, o ministro César Peluso votou apenas em relação ao primeiro item que foi votado na semana passada. O voto dele está computado, tanto é que ele já avançou no voto calculando a pena para cada uma das condenações em que ele entendia cabível. Absolveu também Luiz Guchiquem, porque houve uma absolvição por unanimidade dos ministros do Supremo até então. Então, o voto do ministro Peluso acaba sendo computado apenas nesse ponto do julgamento. Então, vamos retomar a partir da sessão plenária da segunda-feira, quando os ministros do Supremo Tribunal retomaram na tarde daquele dia o julgamento da ação penal 470. Vamos ver a reportagem. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os ex-executivos do Banco Rural teriam concedido empréstimos sem a observação das normas de segurança. Esses empréstimos teriam sido usados para financiar o esquema ilícito narrado na denúncia. Para o ministro Joaquim Barbosa, o patrimônio dos avalistas era incompatível com os valores repassados. A alta administração do conglomerado rural aprovou as operações de crédito ora reclassificadas com pleno conhecimento de que se tratavam de empréstimos de alto risco, com grande probabilidade de não serem pagos, visto que eram incompatíveis com a capacidade financeira dos devedores e não possuíam garantias que lhes conferissem liquidez. O ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Aiana Tenório e Vinícius Samarani pelo crime de gestão fraudulenta. Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Aiana Tenório em divisão de tarefas típicas de uma quadrilha organizada e de forma livre, consciente e com unidade de desígnios atuaram intensamente na simulação dos empréstimos bancários sob enfoque, bem como utilizaram mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito. Na sequência, o revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, votou sobre a mesma parte da denúncia. Até o momento, ele votou pela condenação de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado por gestão fraudulenta. Os empréstimos concedidos ao grupo liderado por Marcos Valério mais se assemelhavam, novamente digo isso, a doações ante as constantes renovações e a ausência de pagamentos ou amortizações, e que entendo que eles decorreram de um acerto, entre aspas, acordado entre este, Marcos Valério, e os dirigentes do Banco Rural, que imaginavam que Marcos Valério seria uma peça-chave para exercer tráfico de influência junto ao governo federal. Não só em os empréstimos em tela, mas também as suas renovações, pela maneira como foram feitas, também caracterizam atos de gestão fraudulenta de instituição financeira. Lembrando que na sessão plenária da segunda-feira, dia 3 de setembro, o ministro Joaquim Barbosa retomou o voto iniciado na semana passada, no item 5 das acusações da ação penal 470. Vamos ver alguns trechos do voto apresentado na primeira parte da sessão do dia 3. Na operação concedida ao Partido dos Trabalhadores, é demonstrada de forma inequívoca que a instituição não adotou qualquer medida de análise do crédito na concessão para verificar a capacidade de pagamento do devedor, bem como não vem adotando qualquer medida efetiva para a liquidação da dívida. A empresa é devedora no Banco Rural de uma operação de mútuo, deferida em maio de 2003, no valor de R$ 3 milhões, que desde então vem sendo renovada a cada 90 dias, com incorporação de juros, sendo o saldo devedor, em 30 de junho de 2005, de R$ 6.179.000. O Banco Central acrescenta ainda, aspas, que as irregularidades e falhas de controle verificadas nesta inspeção foram cometidas deliberadamente pela alta administração do conglomerado, que é responsável pela aprovação e renovação e classificação das operações de crédito dos maiores devedores. De todo esse material probatório, desponta cristalino o fato de que essas operações de crédito, notadamente os mútuos de números 345 de 2003, entre Banco Rural e SMPIB, número 552 de 2003, entre Banco Rural e Grafite Participações, e número 996 de 2003, entre Banco Rural e Partido dos Trabalhadores, digo eu, portanto, que essas operações foram simuladas. O crime foi praticado em concurso de pessoas, numa atuação orquestrada, com unidade de desígnios e divisão de tarefas típicas dos membros de um grupo criminoso organizado. Nesse contexto, não é necessário, para a configuração da coautoria delitiva, que cada um dos réus tenha praticado todos os autos fraudulentos que caracterizam a gestão fraudulenta, uma vez que, pela divisão de tarefas, cabe a cada coautor determinadas funções de cuja execução dependia o sucesso da empreendada criminosa. Estando fartamente demonstrado que Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório geriram fraudulentamente o Banco Rural, impõe-se-lhes a condenação a pena, a condonação pela prática do crime descrito no artigo 4º da lei de 7.492 de 86 e é o que eu faço. Vamos ao voto. O início do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski ocorreu na segunda parte da sessão do dia 3. Vamos ver trechos deste voto do ponto em que ele cita a análise de técnicos do Banco Central que apontavam irregularidades nas operações financeiras envolvendo esta fase do processo. Continuam os auditores do Banco Central dizendo o seguinte, pelas análises realizadas, verificamos que as operações reclassificadas configuravam-se como de elevado grau de risco desde a aprovação, evidenciando assim a prática temerária da alta administração na concessão dos créditos de maior valor, os quais deveriam ser objeto de rigorosa avaliação, tendo em vista o impacto patrimonial das respectivas perdas. As irregularidades e falhas de controle verificadas nessa inspeção foram cometidas deliberadamente pela alta administração do conglomerado, que é responsável pela aprovação barra renovação e classificação das operações de créditos dos maiores devedores. E continua, então, o Banco Central, por meio de seus peritos, dizendo que, dentre os 19 devedores analisados, oito tiveram suas operações reclassificadas por haver expressiva discrepância entre as classificações atribuídas pelo conglomerado e o real nível de risco das mesmas. O dolo revelado pela conduta da Ré ficou evidenciado, a meu ver, porque a sua gestão, caracterizada por manobras contábeis claramente irregulares, passou ao largo do natural e salutar desejo de preservar a posição da instituição financeira no mercado ou de fomentar as suas atividades comerciais, ingressando decisivamente na seara dos ilícitos penais. As práticas delituosas dos dirigentes do Banco Rural restaram evidenciadas, sobretudo, pela relação promíscua que a cúpula da instituição mantinha com os correus Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano de Melo Paz, especialmente com o primeiro deles, Marcos Valério. Todos sócios da DNA Propaganda, SMP e IB, comunicação e grafite participações. Cumpre destacar que Marcos Valério agia como uma espécie de agente de negócios e de relações públicas do Banco Rural, encarregando-se especialmente de intermediar contatos entre a instituição financeira e alguns setores do governo, conforme é possível constatar do depoimento prestado pela própria ré Cátia Rabelo, na fase extrajudicial, em que foi acompanhada por seu advogado. De qualquer modo, a meu ver, não apenas as concessões dos empréstimos aqui tratados e as suas sucessivas renovações, em total desacordo com as mais comezinhas normas de prudência bancária, como também o reiterado mascaramento da classificação dos seus riscos, caracterizam a saciedade à gestão fraudulenta da instituição financeira. Afigura-se, evidente para mim, que da forma como foram realizados, tais empréstimos mais se assemelharam a, entre aspas, um negócio de pai para filho, do que propriamente a mútuos bancários normais. Em face de todo o exposto, entendo caracterizado o delito previsto no capo do artigo 4º da Lei 7.492, de 1986, no tocante à ré Cátia Rabelo, considerando-a, portanto, em cursa nas respectivas penas. A continuação do julgamento, especificamente neste tópico da ação penal 470, nós vamos ver no próximo bloco, aqui em plenárias, logo depois do intervalo. Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana no acompanhamento do julgamento da ação penal 470. Vimos a finalização da apresentação do voto do ministro relator Joaquim Barbosa em mais um tópico daqueles que estão sendo apresentados na medida que prossegue o julgamento da ação penal 470. E vimos também a apresentação de parte do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski. Não foi o fim do voto do revisor na sessão plenária da quarta-feira, dia 5 de setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, que continuou a apresentação daquele trecho do voto que vimos no primeiro bloco, apresentado na sessão da segunda-feira, dia 3. Karina, qual parte do voto do revisor faltava e que foi apresentada na sessão plenária da quarta-feira? O ministro já havia decidido a respeito de dois acusados, José Roberto Salgado e Cátia Rabelo, no que acompanhou o ministro Joaquim Barbosa em relação à condenação pelo crime de gestão fraudulenta. Faltava apenas ele se manifestar acerca da acusação envolvendo outros dois acusados, como eu disse, daquilo que se chamou de núcleo financeiro pelo Ministério Público Federal. A verdade é pelo procurador-geral da República. Faltava votar sobre Ayana Tenório e também sobre Vinícius Samarani, que também estavam envolvidos naquela, toda aquela trama que acabou sendo denunciada pelo Ministério Público. Então, faltava apenas o voto do revisor acerca desses dois últimos acusados. E é o que nós vamos rever agora a respeito da finalização do voto do ministro revisor, Ricardo Lewandowski, na reportagem da TV Justiça. Nesta quarta-feira, o revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, retomou o seu voto, desta vez sobre Ayana Tenório, acusada na denúncia do Ministério Público de gestão fraudulenta de instituição financeira. O ministro Ricardo Lewandowski disse que não ficou convencido de que ela tenha agido de forma fraudulenta na gestão do Banco Rural e votou pela sua absolvição. Não fiquei convencido de que a ré Ayana Tenório Torres de Jesus tenha agido de forma fraudulenta ou ardilosa na gestão da instituição financeira. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela absolvição de Vinícius Samarani por gestão fraudulenta. Não existe, permito-me insistir, qualquer prova de que Vinícius Samarani tenha tido participação nos eventos em tela e muito menos que tenha exibido qualquer dolo em sua conduta. Bom, Karina, neste ponto especificamente, então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele abriu uma divergência em relação ao voto apresentado pelo ministro revisor Joaquim Barbosa. Ele já abre uma divergência porque o ministro relator, ele condena todos os quatro acusados entendendo que aquelas provas que foram colhidas na instrução processual durante a ação penal foram suficientes para confirmar as alegações do Ministério Público da denúncia. Já o ministro revisor entendeu que com relação a Ayana Tenório e Vinícius Samarani não haviam provas suficientes que o convenciam, na verdade, de que aquele delito de gestão fraudulenta teria efetivamente ocorrido por parte desses acusados. Então, nesse ponto, o ministro diverge e acaba absolvendo Ayana Tenório e Vinícius Samarani, embora condenasse, e nesse ponto acompanhando o relator, em relação a Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. É o livre convencimento do juiz, o princípio do livre convencimento do juiz, assim como o princípio do colegiado. Os ministros votam, no caso, relator e revisor, podendo haver a divergência, e os demais ministros podem acompanhar uma ou outra posição ou até mesmo abrir uma outra linha de entendimento a respeito do que consta do processo. Ainda na primeira parte da sessão da quarta-feira, foram iniciados os votos de outros ministros, dentro do que fora votado antes pelo relator e depois pelo revisor. Depois do voto do revisor, os demais ministros da corte começaram a votar sobre essa mesma parte da denúncia. A primeira, seguindo o critério de ordem inversa de antiguidade, foi a ministra Rosa Weber. Ela votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, pelo crime de gestão fraudulenta. Todas essas provas, digo, eu evidencio, eu repito mais uma vez, que as fraudes havidas no Banco Rural não foram produto de acaso, de falhas não intencionais, mas sim, a meu juízo, de agir criminoso deliberado. A ministra Rosa Weber votou ainda pela absolvição de Ayana Tenório. Quanto a ela, entendo que se impõe a absolvição. Por inexistir quadro probatório seguro, acima de qualquer dúvida razoável, de que tem agido com o dólar. O ministro Luiz Fux também votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, pelo crime de gestão fraudulenta. Eu entendo que são abundantes as provas do atuar delituoso de cada um dos acusados, em várias práticas da gestão fraudulenta, com a partilha de tarefas nessa espécie de delinquência. O ministro Luiz Fux votou ainda pela absolvição de Ayana Tenório. Eu vou acompanhar o eminente revisor no sentido de absolver a senhora Ayana Tenório na forma do inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal, porquanto não há prova suficiente para condená-la. O ministro Dias Toffoli também votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, pelo crime de gestão fraudulenta e pela absolvição de Ayana Tenório. No que concerne aos acusados Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, tenho como procedente a denúncia de gestão fraudulenta da instituição financeira a eles imputada. Com efeito, a prova material consubstanciada pelos laudos técnicos elaborados pelo Banco Central do Brasil, já minuciosamente destacados pelos votos do relator e revisor, a meu ver demonstra inequívoca a prática pelos citados gestores de condutas divorciadas das normas e regulamentos que regem a atividade bancária. E no que diz respeito a Ayana, fundamento eu a sua absolvição na falta de dolo e na ausência da sua participação no sentido de ter agido dentro desse contexto. A ministra Carmen Lúcia também votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani por gestão fraudulenta e pela absolvição de Ayana Tenório dessa acusação. Estou acompanhando o voto da ministra Rosa Weber no que acompanha o ministro relator quanto a condenação de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado e do revisor quanto a absolvição da Ayana Tenório. Ela não atuou com conhecimento pleno de causa e, como eu disse, acho que ela foi colocada, concordo com o ministro Toffoli, muito mais pela sua inciência, por não saber exatamente, ser capaz de rápida, celeremente saber do que se cuidava, dos problemas que havia, dos dados equivocados que havia, que eram apresentados, do que pela sua capacidade de decidir livremente, mesmo quanto a terceira e quarta renovações de que ela fez parte. Encerrada a sessão da quarta-feira, dia 5, faltavam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e do presidente Ayres Brito. Estes votos foram apresentados em sessão única nesta quinta-feira, dia 6 de setembro. Vamos rever novamente na reportagem da TV Justiça. Nesta quinta-feira, o julgamento da ação penal 470 foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani pelo crime de gestão fraudulenta. Acompanho aqui, os ministros relatou e revisou, quanto a condenação de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Acompanho ainda o ministro relator, quanto a condenação de Vinícius Samarani. Ele votou ainda pela absolvição de Ayana Tenório. Em relação a Ayana Tenório, absorvo com fundamento no artigo 386, 7 do Código de Processo Penal, presidente. No mais, eu acompanho o voto do iminente ministro revisou. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado por gestão fraudulenta. E pela absolvição de Vinícius Samarani e Ayana Tenório pelo mesmo crime. Peço vênia aos colegas que dele divergiram para acompanhar no particular o ministro revisou. Entendo que também aqui, quanto a Vinícius Samarani, não logrou o Ministério Público comprovar a autoria de prática delituosa. E absolvo, como já ressaltei, Ayana Tenório e concluo pela culpabilidade de Cátia Rabelo e de José Roberto Salgado. O ministro Celso de Mello também votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani por gestão fraudulenta. E pela absolvição de Ayana Tenório pelo mesmo crime. Essa instituição financeira, por intermédio de seus ex-dirigentes, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, não observaram. Ao contrário, transgrediram as boas práticas de compliance. A ministra Rosa Weber julga procedente contra Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Absolvendo, no entanto, Ayana Tenório Torres de Jesus. Então, sob esse aspecto, senhor presidente, e pedindo vênia em maior ou em menor extensão aos eminentes ministros, revisor e relator, eu acompanho o voto do eminente ministro Rosa Weber. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, também votou pela condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani por gestão fraudulenta. E pela absolvição de Ayana Tenório. Eu vou juntar o meu voto, que é longo, é circunstanciado, para acompanhar, sua excelência, o relator, no que toca a condenação dos réus Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. E acompanhar o voto do eminente revisor pela absolvição de Ayana Tenório. Em seguida, o presidente do STF fez a proclamação parcial do resultado. Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani foram condenados pelo crime de gestão fraudulenta. Já Ayana Tenório foi absolvida pelo mesmo crime. Esse resultado é provisório, já que os ministros podem mudar o voto até o fim do julgamento. Carina, o convencimento dos magistrados é livre. Não há necessidade de acompanhar um, ou revisor, ou relator, ou discordar de um ou de outro. Mas assim, só para efeitos de compreensão, nós tivemos, de certa maneira, um resultado um pouco salomônico. Ou seja, houve um acompanhamento, como disse o ministro Celso de Mello, é comum se pedir vene em relação à discordância. Então, nesse sentido, naquele momento ficou bastante claro. Numa medida, o acompanhamento em relação ao voto do relator, e em outra medida, o acompanhamento em relação ao voto do ministro revisor. É, porque o relator, como é que nós tivemos essa votação? O ministro relator condenou os quatro acusados, entendendo que haviam provas suficientes. O ministro revisor discordou em relação a dois acusados, entendendo, pela sua convicção, que não havia provas suficientes para condenar dois daqueles acusados. A Iana Tenório nem Vinícius Samarani. Nesse ponto, acompanhando integralmente o revisor da ação, o ministro Marco Aurélio também decidiu, e entendeu porque não se convenceu de que aquelas provas trazidas nos autos eram suficientes para condenar Vinícius Samarani e a Iana Tenório. Então, na íntegra, o ministro Marco Aurélio e o ministro Ricardo Lewandowski votaram da mesma forma. No entanto, quando a ministra Rosa Werber vota, ela entende que apenas em relação a Iana Tenório não haviam provas suficientes. Então, ela acompanha o relator e o revisor para a condenação de José Roberto Salgado, Cátia Rabelo e Vinícius Samarani, excetuado Vinícius Samarani em relação ao revisor, e absolve a Iana Tenório, assim como já havia feito o ministro revisor. Então, em parte vota com o relator, em parte vota com o revisor. Como esse voto da ministra Rosa Werber foi seguida pela maioria dos ministros, com exceção do ministro Marco Aurélio, que votava pela absolvição em maior extensão, e o ministro Ricardo Lewandowski também, que votava pela absolvição de Vinícius Samarani, acabou-se que prevaleceu o voto da ministra Rosa Werber. E nós tivemos esse resultado final, com três condenações e apenas uma absolvição, envolvendo essa acusação referente ao item 5 da denúncia do Ministério Público, envolvendo, portanto, esse núcleo financeiro do que foi chamado, em que o Ministério Público denominou na sua denúncia a peça inicial dessa ação penal. Bom, o julgamento da ação penal 470 não termina. Nós temos já a sessão nesta segunda-feira e, a partir deste ponto, volta-se justamente a esta sistemática, ela permanece, mas volta-se, ela permanece na realidade, mas volta-se à apresentação do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, seguindo-se o voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski e os votos dos demais ministros na sequência, naquele tópico específico que será votado pelos dois ministros, a partir da ordem de antiguidade invertida. Começa a ministra Rosa Weber e, assim sucessivamente, até chegar ao voto do presidente. E tudo isso, os telespectadores vão acompanhar conosco, primeiramente, ao vivo, direto do plenário. Ao vivo, direto do plenário, nas sessões já previamente agendadas no Supremo, para a semana que vem e, aos finais de semana, com plenárias. Encontro marcado, portanto, na próxima semana. Obrigado por estar conosco, como sempre, é claro, e continue aqui, na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto